Quando você passar em frente ao meu apartamento Não consiga, não insista, não pare o carro Sem meu consentimento Me cansei de você e digo mais Não vou te nunca mais Que eu preciso reorganizar a minha nova vida E o momento desse ambiente não vai dar certo A gente vive junto Me cansei de você e digo mais Não vou te nunca mais Que pegue as suas coisas, não me procure mais Nossa amizade acabou Quando você passar em frente ao meu apartamento Não consiga, não insista, não pare o carro Sem meu consentimento Me cansei de você e digo mais Não vou te nunca mais E pegue as suas coisas, não me procure mais Nossa amizade acabou E pegue as suas coisas, não me procure mais Nossa amizade acabou E pegue as suas coisas, não me procure mais Nossa amizade acabou E pegue as suas coisas, não me procure mais Nossa amizade acabou E pegue as suas coisas, não me procure mais E pegue as suas coisas, não me procure mais